Fala meu povo, muito bom com vocês, fala mi pueblo, cara, sétimo episódio de The Handmade Sale, quarta temporada, vem aí, e assim, eu não sei vocês, mas faltam literalmente quatro episódios pra acabar a temporada, acho que foi a temporada mais rápida do mundo, e quatro episódios passam assim, quatro semanas passam que a gente nem sente, não é o lance de três episódios de cara, isso aí agiliza de uma forma ruim, olha a lenta querendo aparecer aqui, tava aqui ela, tava aqui, ela apareceu com a cabecinha, mas eu gostei do negócio de ter um filme, pra colocar a temporada, gostei dessa mistura de gêneros, é aquela parada né, os paradépsos você arranca mais rápido, você sente isso de uma vez só, não, não dói, tu nem lembra, tu toma um susto, tu nem lembra, A gente tá fazendo cobertura da quarta temporada aqui no canal, a gente cobre The Handmade's Tale há muitos anos por aqui, então se por acaso você não acompanha a nossa cobertura, o link da playlist tá aqui na descrição, convido todos a assistir, as lives sobre os episódios novos de The Handmade's Tale rolam todo domingo às 18 horas, porque domingo é quando o episódio chega no Paramount Plus Brasil, streaming daqui do Brasil, do Paramount Plus, Que é por onde a gente assiste mesmo, a gente tem assistido por ali, então convido todos vocês que ainda não tem o Paramount Plus a assinar, a gente tem o link afiliado pelo Prime Video, o link tá aqui na descrição também pra assinatura, todos convidados então, e a gente ganha um cascalinho aí com você assistindo a série, bonitinho pelo Paramount Plus Sim! Então tá convidado aí, próximo domingo, live do episódio 7 aqui no canal, 18 horas. Bora! Bora assistir o teaser, quando é bem? Bora! Bora lá, Crisiqueira! Tá tudo bem! Eita, banho! Nossa! Eita! É sobre vingança, é sobre vingança então, mas você viu ali que, tudo bom? Eita, entrou uma propaganda no meio. Do nada o negócio da Disney, é, mas você viu ali que o Fred e a Serena, ele falando, a gente precisa se ajudar, porque a gente tá cagado, a gente tá muito cagado, você, porque a gente parou no momento em que Rita, Rita, foi chamada por Serena, foi chamada por Serena, pra junto com ela, destruir Fred. Sim. E eles estão claramente em lados opostos, se odiando ali ternamente. Quer dizer, não Fred, porque ele não odeia ninguém, sonso como ele é. E aí, a gente tem agora, o rolê da June estar ali, e eles quererem o que? Que ela fale tudo, pra eles poderem destruir Gilead com as próprias unhas. Eita! Cara... É uma treta política que eles estão trazendo pra série muito boa. É, mas eu falei que agora é a hora de unir toda essa inteligência do lado externo e de fato criar uma resistência. É, e aí a June vai falar o que tem, a gente imagina, né? Que ela vai trazer ali mais informações, que é isso que ela fala no final. Ela prometeu que eles iam sofrer a mesma coisa que eles sofreram. Sim. Se é pra torturar, tortura quem merece. Esse é o pensamento de June, não é o meu. Não estou aqui pregando ódio pra ninguém. Entendeu? Longe de mim fazer isso. Mas a June tem razão. Eu não estou aqui pra julgar, eu estou aqui para dizer o que eu acho do personagem. E ela tá certa. Mas não vou julgar. Não vou julgar. Nunca, longe de mim. Imagina, mas em June we trust. Quero mais é que ela lidere esse caos acontecendo na cabeça do Fred e da Serena. Que toque fogo em guileagem. Eu quero ver eles com cagaço. Ah, entendi. Mas não vai ver. Não vi ainda eles com cagaço bom assim. Aquele cagaço que... Aquele cagaço Ramsay Bolton. Aham. De Game of Thrones. Cagaço Joffrey. Que tem uma coragem absoluta. Aí do nada fala, ih, perdi. É. E aí sai correndo. E aí rola aquele olho da virada, sabe? Que eles estão tipo, eu sou o dono do rolê. Eu sou o dono de Gilead. Vem a June com todo o exército americano e político. Eles... Eita. É isso aí que eu quero. É isso que eu quero. É essa virada que eu tô querendo aí. A gente precisa disso aí. Obrigada. Atenciosamente, crise e pão. Beijo, Margarete. É isso que a gente quer de vocês. Bom, é isso. Eu acho que não tem nem porquê a gente se estender aqui. Porque esses teasers que eles estão soltando, eles já foram mais bem servidos com teasers. Então, falta poucos episódios. Eu acho que é realmente o sétimo pra mostrar que eles estão se organizando. Sim. O oitavo pra mostrar uma resposta de Gilead pra alguma parada. É porque eu acho que o depoimento dela não vem agora. Acho que o depoimento dela vem depois. No próximo. No oitavo. Porque a união do Fred com a Serena vai trazer uma resposta pra dar reforço nesse discurso que a gente tá planejando agora. Com certeza. E aí, no último. Ah, não. Ainda vai faltar dois. É porque eu acho que o último é catarse. É sempre catarse o último de Derreno do Mediceu. O nono é, tipo, a ação, o caos e acontece tudo errado. E dá uma pitada de esperança e aí vem a catarse. Aí vem a catarse no final. É sempre assim, Derreno do Mediceu. Eu já entendi como você trabalha. Comenta aí o que você acha desse teaser chechelento de 30 segundos, pelo amor de Jeová. Aqui, sabe o que também é bom pro testemunho da June, que eu pensei agora? Botar Serena e Fred sentados na frente dela. Então, mas você acha que ela falou o lance de eu quero ver eles sofrerem o que a gente sofreu. Gilead ou Serena e Fred? Tem diferença? Nesse momento, sim. Porque eu acho que pode ser uma parada, tipo, vamos sequestrar os prisioneiros de Gilead pra sangrar eles. Porque, assim, o Fred e a Serena, se por acaso eles fossem descartáveis, eles já teriam sido descartados. Eles são importantes. Pro Canadá. E pra Gilead. Mas a resposta de vingança da June pode ser isso. Então, mas se ela destruir Fred e Serena, ela destrói muito de Gilead. É isso, é sobre isso. Mas ela dá a resposta pra Gilead e falar, ah, é? Bomba nuclear neles. Não vai. Não vai. Ah, tão bonzinhos, né? Não é que sejam. Por que eles variam? Não é que sejam. Eles não conseguem sustentar. Seguro que eu tô falando. A gente se encontra domingo, sétimo episódio de The Handmaid's Tale. Sangue nos olhos, June. Taca fogo nesse povo. Mentira, no povo não. Na estrutura de Gilead. Nos comandantes. Beijo e até a próxima. Tchau. Tá tudo bem comigo. Show. 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 Show.